Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Na verdade não, não é muito, muito, muito legal não É um vlog que eu vou fazer aqui pra vocês Hoje a Maria Alice vai tomar a vacina do terceiro mês, gente As duas vacinas, acho que é duas, são duas eu acho Do terceiro mês Essas são vacinas chatas E que a Maria Alice já teve até que tomar a Tilenol agora, 30 minutos antes da vacina Porque a moça indicou que fosse assim, né Então a Maria Alice já tomou Tilenol, 30 minutos antes das vacinas E agora ela vai tomar as vacinas daqui a pouquinho, acho que daqui a 10 minutos O pessoal deve estar chegando aqui pra dar a vacina nela Eu, nos dois meses eu não fiquei tipo, meio, ai não quero, sabe Não quero ver tal, nessa eu já tô um pouco, tipo, ai não quero ver Pelo fato que eu fiquei sabendo que ela vai ter febre e tal E é certo isso, sabe, porque nas vacinas ela não teve reação Ela ficou de boa, tipo, na vacina do segundo mês ela chorou um pouco Né, mas depois passou e ela ficou de boa Nessa, mano, tendo que tomar a Tilenol antes, eu tô griladíssima Mas tem que fazer, tem que tomar, né gente, não tem como a criança não vacinar É, tipo, obrigatório Então, é isso, vou fazer o vlog aqui Lembrando que se a Maria Alice chorar eu vou cortar, né, o vídeo Porque, sim Mas é isso, gente Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 10 milhões Se você caiu nesse canal de paraquedas e não se inscreveu Por favor, se inscreva Pra gente bater 10 milhões a sua na acabar Conto com todos vocês e acredito em todos vocês, tá bom? Segue no Instagram também, tá passando aqui pra vocês Ativa o sininho e sai vídeo todo santo dia às 7 horas da noite Todo dia às 7 horas da noite tem vídeo novo aqui no canal Tá, então, ativa o sininho pra vocês não perderem notificação de vídeo Zé Garoba já acordou aqui Você vai ver a Maria tomando vacina, amor? Não Como não, amor? Não gosto, hein Vocês vacinam Porque eu não me li, tadinho, cara Mas é obrigatório, fazer o quê? É obrigatório, mas é ruim, né? Aí sobra pra mãe, né? Eu mesma Segurar a criança E não sei como é que eu vou filmar pra vocês Mas eu vou dar um jeito Tomara que ela não chore Não sei se é possível, mas tomara que ela não chore É isso, gente Agora eu vou descer lá A Maria tá acordada Bom, pelo menos até eu subir pra colocar uma roupa Ela tava, né? Vou descer agora Mary E ver como é que ela tá Lá porque a gente ia dar um banho nela Só que eu pensei, velho Se der um banho ela vai relaxar e vai querer dormir Então a gente dá o banho depois da vacina Aí ela relaxa e dorme Ó, gente, Maria Alice tá acordada Oi, minha nenê Sete minutos pra dar dez horas Que é o horário mais fácil do pessoal chegar Ela aprendeu a gritar agora E ela tá gritando Maria Deixa eu ajeitar ela aqui no travesseiro Segura aqui pra eu ajeitar ela Ai, mamãe, que eu já aprendi a gritar Eu já aprendi a descer Eu já aprendi a rolar Eu já aprendi a muita coisa Ô, ela parou de chorar Agora grita, né? Agora ela grita Não, ela chora também Mas ela grita também Mas ela grita mais Grita, Maria Seu pai quer que você grite Dá um gritão, pai Tchau, pessoal Depois quando o pessoal voltar pra me dar vacina Eu volto, tá? Beijo Cara dela Acho que a gente tá super feliz De não tomar vacina Maria, a gente sai correndo Agora ou depois, Maria A titia já chegou, Maria A gente sai correndo agora Ó Que grito é esse? Oi, titia Você quer sair correndo agora? Maria Depois, Maria É qual a panha no primeiro vai ser? Na direita Na direita? É A outra dói mais Mas aí eu faço E ela já fica mais elegante Mãe Tranquilo, amor Não vai doer nada, tá? A mamãe tá falando com você Não vai doer nada O menino toma uma injeção, né, gente? Criança Oi, toma Até uns dois anos Vai injeção pro lado Dois anos? Um, dois anos Mais do que dois? Mais do que dois Puts, grilhando bem É, oitinha Olha, Alice Não é fácil Pra ninguém ver nada É? Só que você vai acostumar, né? Não vai nada Eu não tenho Eu não ligo não Pra ir assim Vai sentar Direito Ela sabe É, oitinha É, oitinha É, oitinha É, oitinha É, se não for Não vai É, de boa É bom que ela tá com sono Porque logo ela adora Passinha Vamos lá Segura Eu sou toda tensa, velho Nos dois primeiros meses Eu não fiquei assim Ela só deu A crise momentânea Acho que ela tá com tanto sono também Ela não tá dando Ela só deu a reclamada da hora Que eu acabei A carinha Ela tá meio chateada Que ela tá com sono E furaram A mamãezinha Agora vai ter que virar você De lado, meu irmão Vai ser um pouquinho mais duro A mamãe ama você, meu irmão Passou Passou Passou, neném Passou, neném Ela não gosta que segura a perna dela Aqui Acabou Dormiu Dormiu Ela quer dormir, gente O negócio é que é dormir Vai mentir no saco Eu acho que ela ficou brava Que você segura a perna dela A avó chega depois que já tomou vacina Parabéns Parabéns Não, mentira Ela tá dormindo É sério É sério Eu subi agora Mas mentira, mãe Falei que não ia ver Foi, não foi Mentindo Tudo bem Esse povo não coloca por causa da situação É para não, viu Dá a vacina de estoporose aqui, né Mangarete, ó Senta aí, ó Dá a vacina de estoporose Toma, estoporose na velha Ela dormiu Ela tava brava de sono Porque a vacina que ela tomou Tá É a meningite B E a CW Por isso que é essa meningite Tá Gente, mas a criança dormiu Ela só ficou brava na hora que a Alana segurou a perna dela Depois acabou a vacina A vacina eu levantei Ela parou Olha só Calma aí da Maria Alice, gente Vamos lá, então Vem comigo, gente Obrigada, viu, moça Obrigada Vamos subir com a Maria Alice Para o quarto dela Nossa, eu quero ver como é que tá a ser filmagem Ele não olha para a câmera Ele fica olhando de fora Aí vocês perguntam Mas Alice, é calma Super Ela não conseguiu sujar a mesa Se ela nem anda Então você Ainda Vou pegar só uma cobertinha Para melhorar ela Porque como ela continua Tá ligado, gente Tá vendo? Ela vai sentir um pouquinho de frio Eu coloquei uma cobertinha na perna E agora eu coloco uma cobertinha em cima Dormiu, gente Aí quando ela acordar Dá banho nela Pronto, gente Eu comento com vocês Se ela teve reação Nos stories Porque como esse vídeo vai sair hoje mesmo Eu não vou conseguir filmar para vocês 24 horas Sabe? Eu tô gravando na quarta Eu vou sair na quarta mesmo Aí eu comento com vocês Mas eu acho que ele vai dar, não Sona, que gostoso É isso Agora nós vamos deixar ela dormindo E Tudo certo Mãezinha Te amo, amor Gente Depois que a Maria Alice dormiu Ela acordou agora há pouco E olha como é que ela tá Zero efeito da vacina Né, meu amor? Você tá brincando aqui, minha vida? Tá brincando, gente Ela acordou agorinha Tipo, ela foi dormir Era 10 e 15 Ela acordou, tipo, 11 e 50 Aí, meu amor, né? 11 Meio dia, 11 e 54 E agora tá aqui Agora só A gente não precisa das horas Meio dia em 43 E ó Oi, amor Você tá brincando Saúde Cadê o próximo? Não vai ter? Não, gente Tá zero efeito da vacina Até então Aprendeu a gritar agora Hoje ela tá feliz, né? É, então Isso porque eu tomo vacina Já tomou um banhozinho? Já tomou um banhozinho? Já colocou essa roupinha linda E é isso, gente Eu me surpreendi real Com a reação da Maria Alice Nessa terceira vacina Ô, Maria Ô, Maria Me surpreendi real, gente Tipo, eu tava até um pouco Tensa, sabe? Vocês viram? Tipo, nos dois meses Eu não tava Porque eu acho que ela ainda Tipo, minha cabeça Tipo, ela ainda não entendia aquilo Na minha cabeça agora Ela já entende Até porque ela já entende as coisas Então, nessa vacinação Eu fiquei um pouco tensa Pensei que ela ia chorar Pensei que, tipo, sei lá Mas eu me surpreendi real Com a reação dela E aqui O que você tá O que você tá Fez por linda desse lado Meu amor? Não quer bico Mamãezinha Eu não quero bico Mamãezinha Ela olhando pra câmera Isso gosta de uma câmera Que eu nunca vi, viu? Ó Gente do céu Mas é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado O vlogzinho, né? Da Maria vacinando Terceira do... Terceira dosão, desculpa Terceira vacina E é isso Deixa muito like Se vocês gostarem Se inscreve no canal A gente tá rumo a 10 milhões Então, por favor, vai Se inscreve Compartilha com todo mundo Pra todo mundo se inscrever também Ativa o sininho Se inscreve todo santo dia Sete horas da noite Tá bom? Então ativa o sininho Pra vocês não perderem Notificação de vídeo Segue no Instagram também Tô fazendo o sininho pra vocês E comenta aqui O que vocês querem ver no canal Um beijo Manda beijo, Maria Alice Manda beijo assim, ó Um beijo E... Fala E... Tchau Fala, Maria Tchau Fala, tchau Fala, tchau Fala, tchau Tchau